Fala, galera do YouTube! Continuando! Vamos fazer barulho? Passa o vinhozinho, pois seria o ano. Quanta série aí, Silvia? A gente vai fazer agora 5 séries de chifre com panturrilha na cadeira soviar, tá? No chifre a gente vai aumentando a carga que a gente vai fazer com o cargo. Um chifre com o cargo. Silvia, mas em todas as repetições, as 5 séries vão aumentar? E como que é a série? Em todas as elas a gente vai aumentar. É falha, contagem ou o quê? Sempre a gente vai fazer falha. É uma falha de crédito. Não dá medo quando a Silvia fala sempre. Não, sempre que você tiver a oportunidade de fazer algum exercício com falha, faça. Porque é o que dá mais resultado, é a falha. E porque ela tá falando em ponta, ela era opressora, gente. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz, treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Sim, e outra coisa. Eu tô treinando de calça, porque eu vim de chinelo e fiz a unha, beleza. Mas a melhor forma de fazer stick, eu também acho que é descalça. Stick, agachamento, sumô? Mas muito cuidado, porque tem academia, por exemplo, a Silvia tem aqui esse solado aqui no chão. Mas aqui assim, se você botar descalça, eu vivi, sumo muito no pé, eu vejo as corretas. Então toma cuidado, né? Tô descalça em qualquer fiso não. Chama o professor e pergunta pra ele. E, gente, deixa eu te falar, não é qualquer academia que você vai botar treinado descalço, tá? Todas as academias têm suas regras. Não fica querendo bater de frente, porque tem academia que não pode e não pode mesmo, tá? É, tem uma bagunça aqui. Aqui é porque eu libero. E é isso aí, vai. Para de óculos, vamos embora do que eu falei, lembra disso? Beleza. Então falha... Está leve. Então a gente vai fazer uma falha. Gente, lembrando, falha não tem contagem. Esquece contagem, tá? É, então. Só vai me movendo, sentindo, trabalhar com o exterior. O exterior e glúteos. Calcanhar, subir o contrário. Tá doendo a mão, perna, mas a mão, perna. Tá doendo a mão, perna. Entra aí, entra aí em cima. Tá. É isso. Quem acompanhou o vídeo anterior sabe que eu já fiz quatro falhas, mais um drop de falha na ponta do vídeo. Vou ler perto. Vou jogar. Vai. Vai. Dá mais. Tem força, sobe. Tem força, sobe. Isso. Excelente. Tem força, sobe. Vamos aumentar a carga do chique. Eu não vou ajudar, não. Você viu quantas repetições que você fez aqui? Não, não. Excelente, é isso aí que eu queria ouvir. Quantas repetições? Se ela me fala... Não, então, não tem contagem. Se você contasse, você não falhou. Sempre que você contar, você não falhou. A falha sempre dá mais. Imagina se eu falo assim, você viu quantas repetições, você vê daqui, você fala fiz 15. Fiz 15. Aí tu acha que falhou? Não, mas eu até vou contando o quanto eu tô fazendo assim. Quero movimento concentrado com a falha. Eu não tô focada assim, enquanto eu tô fazendo. Eu conto? Mas eu esqueço, até eu não. Até porque você conta errado. Tiba, e descansa, só pra eu saber. Ué, você tá fazendo o que agora? Pessoal, sempre que você fizer uma falha, tem que dar tempo pra recuperar, tá? Tá? Não pode fazer falha, 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 direto, tá? Dá um tempo aí pra recuperar. O que acontece com a Viviane? Que ela fala, você não vai me dar tempo pra recuperar. Ela tem uma recuperação muito rápida. Ou seja, que me foda. Então, tipo, ela já recuperou. Já dá pra você fazer, entendeu? Mas se você aí tá fazendo falha, precisa de um minuto, um minuto e meio pra recuperar, beleza, cada um no seu limite, tá? Postura. Boa, tirou do chão, agora vai. Deixa eu alongar bem a musculatura da posterior. Puxou, gostou. Falcanhar. Puxou. Isso, boa. Vambora. Vai, sobe não, sobe. Quatro. Quero mais uma, pelo menos. Respirou. Puxou. Deu quatro repetições. Agora, assim. Joga. Ô, Silva. Tem uma galera que treina aqui na cadeira assim. Tá errado. Porque você já tá indo, você tá puxando a cadeira, ó. Faz um movimento na costura. Ó, a mesma coisa de jogar pra trás. Você vai puxar a cadeira, ó. Você vai explicar o negócio mais aí? Não, amiga, eu realmente parei. Eu senti que eu não tava conseguindo mais, então já me balançando, eu parei com isso. Se você tirar o peso do chão, fizer o movimento, uma, duas repetições, já é falho, tá? Eu vou, eu vou considerar. Gente, gente, tubarão invadindo o YouTube. E não veio no horário dele, tá? Não veio, vamos deixar registrado. Foi de panar? Falar nada. É que na hora do almoço ela fica mal humorada. É que ela tem que almoçar e pia no ninho. Não resolveu não, mas botou aqui. Ah, ótimo. Ele tava tocando numa festa e voltou. Cara, você viu que você tava sorrindo pra ele, você virou pra cá, você fechou a cara. Obrigada. Tirou do chão, é uma repetição. Você tirou do chão, pô. Arrgou, excelente. Com vontade. Porra, tá mole. Vambora. Só mais um, só mais um. Pelo menos. Puxa. Porra, foi fácil, Vianney. Vamos, vamos. Fez melhor do que o anterior, que tava mais leve. Continuou? Parar. Pareci. Pareci. Pareci, 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 pareci. Vai dedinho. Não, 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 dá mais, dá mais. Vai comigo. Vamos, tenta. Bora, Vivi. Vamos. Dá mais um, só viagem. Quebrou. Que cara. Como é que eu tô dizendo isso? Tô falando pra você, dá mais um e tu tá parando embaixo. Acompanha no próximo vídeo, a continuação desse treino de hoje. Deixa eu se matar até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí